A Aurora ao passear pelo jardim sem querer flagra Adriana e Bárbara em um momento ardente de paixão. Bárbara e Adriano nem percebem a presença de Aurora. Liliana liga para a fazenda para falar com Fernanda. Mas Tomás ao atender o telefone diz que ela não está e pergunta quem é. Liliana assustada diz que é Eduardo. Erika pede ajuda a Eduardo e pergunta se ele tem algum relacionamento. Eduardo diz que não. E Erika propõe que ele se passe por seu namorado para se invigar de Camila.